Boa tarde a todos, meu nome é Lucinéia e juntamente com Alex e com Marci Leng, nós preparamos o estudo que tem como título Sala de Aula Invertida, uma análise bibliométrica com base nos artigos publicados no Scopes. Nosso estudo teve como objetivo conhecer o estado geral das pesquisas recentes e sua evolução quante e qualitativa e também analisar a presença de trabalhos que citam a química e o uso da tecnologia de informação em comunicação e seus conteúdos. A metodologia que utilizamos foi a análise bibliométrica de diversos periódicos científicos que abordassem nosso tema de interesse e nós analisamos as buscas nas plataformas Scopes e na web of size. O método de inclusão foi um dos artigos que nós consideramos que tivéssemos o uso do termo Sala de Aula Invertida, do inglês Flipped Classroom, tanto nos títulos quanto nos resumos. E nós buscamos também os artigos publicados entre os anos de 2017 a 2020. Então nós observamos que na base de dados do Scopes ela gerou um total de 1.395 trabalhos, sendo que desse total 1.392 eles apresentavam o nosso termo de busca, por isso nós incluímos na nossa análise. Com relação à web of size ela resultou num total de 428 artigos, porém esses artigos eles não atendiam o nosso critério de inclusão, então por isso nós excluímos da análise. Eu trouxe aqui para vocês na figura 1, nós podemos observar aqui os resultados de artigos e demais tipos de trabalhos em porcentagem, na vertical e na horizontal nós temos o ano. Então nós observamos que o volume de publicações com o nosso tema de pesquisa ele atingiu o pico aqui nesse ano de 2019, onde se encontram com aproximadamente 31% das publicações analisadas. Na figura 2 nós observamos que dos 1.392 trabalhos selecionados eles se encontravam distribuídos nestes cinco tipos de publicações, sendo que a quantidade de artigos publicados ela predominou, chegando quase a 970 artigos. Na figura 3 nós verificamos que a área que mais publica artigos com o nosso tema de interesse foram as áreas de ciências sociais e a área de ciências da computação. Então aqui nós ressaltamos que essa área de ciências sociais, ela engloba toda a área de educação, como por exemplo a pedagogia, as licenciaturas, enfim. Aqui na figura 4 ela mostra o grafo com os principais autores que publicam sobre sala de aula investida, nesse período aqui, né, que publicaram no período de 2017 a 2020. Como por exemplo, em 2017 quem se destaca foi o nome do Shen. E uma outra coisa interessante aqui também é que esses nomes que se mostram aqui de forma destacada são de autores, né, que publicam seus trabalhos e também são citados em outros estudos. Na figura 5 nós buscamos identificar quais são os trabalhos que traziam em seus títulos ou resumos o termo química. Então o objetivo aqui era correlacionar o volume destes trabalhos com a área de química. E nós notamos que do total de trabalhos apenas 35 deles envolvia a química. Então nós observamos aqui a necessidade, né, do uso das metodologias ativas, como por exemplo a sala de aula invertida, pelos professores desta área. E nós acreditamos que esse panorama ele mude, pois a pandemia ela trouxe assim um boom, né, com o ensino remoto e o ensino à distância, com o uso das ferramentas tecnológicas. Então isso mudou subitamente a realidade das escolas. E com isso nós concluímos que houve uma atenção especial para o uso das TICs como uma forma de metodologia de ensino ativa. E que a área das ciências sociais e também da computação, elas se destacaram, né, como aquelas que têm uma maior aplicação da metodologia de sala de aula investida nestas áreas. E do total de trabalhos nós identificamos que apenas 35 deles citavam a química em seu título e em seu resumo. Então nós agradecemos e nós nos colocamos à disposição. Muito obrigada.